O município de Santana do Matos foi contemplado com equipamentos para gerar um melhor atendimento na área da saúde. Trata-se de um autoclave que é muito importante na área da medicina por ter a capacidade de aquecer soluções a fim de promover a esterilização de instrumentos médicos, trazendo segurança na sua utilização. Como fala a secretária de saúde Juliana e o diretor do hospital Moab. Estamos aqui com um autoclave modelo vertical destinado diretamente ao gabinete do senador Stívis ao qual nós temos a honra e o comprometimento de agradecer imensamente um aparelho esse que venho para somar no cuidado da saúde dos santanenses. Vai nos auxiliar na esterilização dos materiais, por ser maior do que o que nós tínhamos, nós tínhamos um autoclave menor então ele vai permitir que possa ser esterilizado uma maior quantidade de materiais durante o dia então vai ser um suporte muito importante para o dia a dia do serviço de enfermagem, serviço de saúde como um todo. Além desse equipamento, também recebeu um aparelho de oximetria. Consiste em permitir a medição ininterrupta da saturação de oxigênio. A Secretaria de Saúde de Santana do Matos está em trabalho constante para atender bem as necessidades básicas da população. A Secretaria de Saúde de Santana do Matos está em trabalho constante para atender bem as necessidades básicas da população. A Secretaria de Saúde de Santana do Matos está em trabalho constante para atender bem as necessidades básicas da população.